Tem muita gente que acha que a conversão é só numa área de vida. Por exemplo, se eu tenho agora um namoro regrado, eu estou convertido. A verdadeira conversão atinge todas as áreas da nossa vida. Ela busca, de fato, fazer o homem todo e todo homem ser transformado pela graça de Deus. E é isso que Deus faz com a nossa vida.